O objetivo foi concluído né mano, que eu falei pra vocês já né cara, basicamente conseguimos sair aqui desse mapa que eu já não estava aguentando mais, eu estava ficando maluco mano, de estar jogando aqui em Demon Slayer. Seguinte meus amigos, hoje estamos aqui no Anime Clicker Fight mano, isso mesmo cara, hoje estamos aqui no Anime Clicker Fight e vocês já estão vendo aqui algumas coisinhas diferentes meus amigos, sim cara. Depois do último vídeo mano, na verdade depois dos dois últimos vídeos, que eu fiquei muito bolado por a gente não ter conseguido passar aqui dessa corrida mano, eu literalmente, sei lá mano, deixei só a FK tá ligado, eu falei, ah mano, a gente vai ter que passar isso, uma hora a gente vai passar tá ligado, então literalmente só cliquei aqui a FK, ative o Auto Click e só deixei indo tá ligado, eu literalmente só deixei indo meus amigos. E acontece mano, que a gente literalmente passou a corrida mano, a gente literalmente passou, eu não sei nem como tá ligado, até porque eu deixei a FK tá ligado mano, tipo assim, eu não sei em que momento que a gente conseguiu passar ali da corrida, mas eu sei que a gente passou tá ligado, com isso a gente conseguiu acessar aqui o novo mapinha meus amigos, que no caso seria aqui basicamente um mapinha ou área né mano, basicamente aqui de One Piece meus amigos, isso mesmo cara, então mano, resumidamente cara, o objetivo que era pra sair desse vídeo, que era pra passar mesmo aqui pra essa área, a gente já concluiu. A parada aqui agora é só ficar um pouco mais forte meus amigos, pra gente conseguir né mano, passar dessa áreazinha daqui, eu acho muito difícil de passar dela nesse vídeo tá ligado, entretanto meus amigos, vamos tentar ficar mais forte tá ligado, isso é o que vai valer mano, mas enfim doutor, bora que bora então tá ligado mano. Vamos começar aqui então meus amigos, já rola também com alguns personagens tá ligado, inclusive como eu falei né, deixa de forma aqui a FK e conseguimos aqui 45 milhões meus amigos, que já vai ser o suficiente pra gente comprar aqui alguns personagenzinhos tá ligado, então vamos começar aqui mano, vindo aqui nesse pin gratuito, E vamos ver o que a gente ganha tá ligado, ok, ganhamos aqui um bustzinho de coins aparentemente, nada de muito importante, deixa eu ver aqui ó, temos dois aqui inclusive, ok, vamos vir pra cá então meus amigos, e vamos roletar aqui alguns personagenzinhos pra ver o que vem tá ligado, E vamos roletar aqui logo no mais caro né mano, que geralmente é o melhor, e vamos ver cara, conseguimos aqui um Sanji perfeito tá ligado, eu espero de verdade que essa corrida não seja tão difícil quanto a outra, Porque mano, realmente a outra não era difícil mano, era tipo muito desbalanceado tá ligado, muito, muito desbalanceado meus amigos, a gente tem que balancear a parada, porque realmente mano, sem condições tá ligado, mas, beleza então, vou roletar aqui tipo sei lá, 5 personagens, só pra gente ver o que que a gente consegue tá ligado, já consegui aqui 4 personagens, eu peguei 2 épicos né, tira um stop aqui mano, ok, 2 épicos e 3 rarios, eu consigo vir aqui e dar uma equipe, ok mano, eles já dão bilhões tá ligado, os personagens que a gente pegou já dão bilhões, isso aqui é muito bom, eu vou roletar, Mais um, pra tentar fazer talvez um Sanji Shine, tá ligado, bora ver mano, ó, beleza, já dá pra fazer aqui provavelmente um Sanji Shine, eu posso pegar aqui então, os 4 personagens, vim aqui e fuse meus amigos, bora aqui bora, 1% se dá errado, tá ligado, tipo assim, 1% não né, 1% se dá errado, perfeito, deu certo, ok, a gente pode vir pra cá e clicar aqui em stop por hora de roletar, tá ligado, pelo que eu tô vendo eu ganhei mais 2 ouros, interessante, eu posso então tipo, aplicar esses daqui, e já vim aqui meus amigos, E fazer uns ouros Shine também, tá ligado, vai ser bastante útil, aqui pra gente, eles já dão bilhões de dano, tá ligado, cara, tipo, mano, bilhões, tá ligado, será que, sei lá mano, a gente consegue passar isso aqui tranquilo, ou será que não, mesmo, tipo, de qualquer forma, tá ligado, mas beleza, então vamos vim aqui e deletar esses personagens antigos, e ok meus amigos, temos aqui 4.32 bilhões, 4.32 bilhões e 2.59 bilhões, é, tamo com forçazinha, deve ser interessante, eu vou vim aqui inclusive, aproveitar e utilizar os nossos 2 vestizinhos aqui, Basicamente de Golden, e vamos ativar aqui o nosso outro clique, e vamos sair por aí que nem maluco, né, vamos ver até onde que a gente chega, mais ou menos, como eu falei pra vocês, eu tenho deixado de FK, e eu deixei FK farmando basicamente na área do interior, só que depois quando eu vi que a gente já tinha liberado a área, eu vim pra cá e deixei farmando aqui FK, mano, e pelo que eu vi, a gente consegue chegar ali mais ou menos até os 5, tá ligado, então mano, vamos ver até onde que a gente consegue chegar, tá ligado, com esses novos personagens que a gente acabou de adquirir, né mano, Talvez a gente passe já, tá ligado, mas mano, cara, levando em consideração quanto o mapinha foi tipo, mano, 10 vezes, sei lá, 100 vezes mais complicado que, sei lá, o primeiro, é, eu acho que a gente não vai passar tão fácil não, tá ligado, então, beleza, meus amigos, só podemos torcer aí, né mano, pra que tudo dê certo, e é isso, vamos ver até onde que a gente consegue ir, mano, acho que até os 7 no máximo, no máximo, tá ligado, bora ver isso aí, mano, é, meus amigos, com os primeiros personagens que a gente conseguiu aqui roletando, mano, a gente já tá quase chegando aqui no 10, tá ligado, então tipo assim, eu acho que a gente consegue, consegue derrotar, talvez, esse boss daqui, só que tipo, o boss do 10, a gente não vai conseguir derrotar, mas de qualquer forma, mano, a gente chegou muito longe, tá ligado, tipo, mano, olha isso aqui, tá ligado, os primeiros personagens que a gente pegou, a gente ia dar aqui no 9, quase 10, tá ligado, mano, então creio eu que se a gente conseguir pegar, tipo, sei lá, 3 Luffs, mano, a gente consiga passar isso daqui, tá ligado, ou talvez, sei lá, 3 Mythicles, né mano, ou 3 Luffs lendários, ou 3 Mythicles, olha isso aqui, a gente teve 10 bilhões, mais ou menos aqui, de damage a cada hitzinha que a gente dá, mano, né, é, 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 o boss, mas tipo, 89 já, né mano, inclusive ganhamos 2 milhões de litcoins, né, vamos tirar aqui o alto, e vamos dar uma olhadinha nessa paradinha daqui, né, vamos vir aqui e roletar de novo, falar a real, né mano, vamos roletar aqui, e vai que a gente ganha assim, né mano, de repente, algum personagemzinho mítico, né, ó, épico também vai adiantar pra caramba, tá ligado, se eu pegar mais, sei lá, mano, esses 3 épicos, vai ajudar, hein, agora vê, é, pior que vai ficar vindo o Sandy pra caramba aqui agora, eu acho, hein, mas o Sandy também, meus amigos, deve ajudar um pouco, ó, beleza, ganhamos mais um Luff, mano, se eu fizer um Luff, sei lá, Shine, vai ajudar pra caramba, né, vamos ver aqui então, mais um Sanji, beleza, eu já tenho então, tipo, 3 personagens dando 4 ponto, sei lá, 32 bilhões, se eu não me engano, tá ligado, bem GG isso daí, mano, ó, pegamos mais um Zoro, interessante, seria dar um Zoro Rainbow, talvez, tá ligado, acho que ele fica dando aí mais ou menos uns 6 bilhões ali, de damage, tá ligado, mas beleza, vamos ver aqui, ó, ainda temos 8 milhões ali pra poder tá roletando, vamos ver aqui o que a gente consegue com esse moneizinho, né mano, eu queria muito que esse é só um épico, mano, eu acho que só, sei lá, mano, um épico não, cara, é, um mythical, tá ligado, acho que com apenas um mythical, meus amigos, a gente conseguiria passar isso daqui bem tranquilo, mano, o complicado é vir esse mythical, né mano, o complicado é literalmente isso, bora ver, ó, 3 milhões, é, realmente, não vai vir mythical, me dá um stop aqui então, que não dá pra desroletar mais, poder roletar 2.4 milhões, beleza, vamos vir aqui do Equipeste, aparentemente, é, temos 3 personagens aqui, 4.32 bilhões, eu posso vir aqui então, meus amigos, e fazer aqui mais uns ourozinhos shiny, tá ligado, vamos ver aqui, mano, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, suavão, nossa, deu errado, como assim, tá ligado, ok, não tem problema, eu posso vir aqui então, e fazer, meus amigos, basicamente, um sanji shiny, tá ligado, a gente já tinha 1, com 1 a gente vai fazer 2, né mano, perfeito, eu vou tentar fazer um rainbow só com 2, porque tipo, mano, ele vai pra 3 bilhões, eu acho, mano, é, sinceramente, eu acho que talvez o sanji nem compense, mano, se ele realmente for pra 3 bilhões, tá ligado, se ele for pra mais que isso, aí é GG, mano, então vamos tentar aqui, né, vai que tipo, ele surpreende a gente, de repente, né mano, bora ver aqui então, bora ver, bora ver, um rank é muito poucos chances de dar certo, né, realmente, não deu certo, beleza, temos 3 personagens aqui então, dando 4.32 bilhões, vamos ver o que a gente consegue fazer por aqui agora, eu acho que talvez só com um bustzinho, sei lá, mas de damage, a gente já pode ser isso aqui bem bem boa, tá ligado, mas beleza, então, pelo que eu tô vendo, inclusive, o próximo mapa é de Dragon Ball, meus amigos, é o último mapa aqui, que lançou na última atualização do jogo, tá ligado, então, bora ver, bora que bora, mano, inclusive, tomados ali, ó, nível 96, tá ligado, eu acho que o máximo disso aqui deve ser, sei lá, mano, nível 100, tá ligado, beleza, então, vamos aqui de novo, vamos ver até onde que a gente consegue tá chegando, tá ligado, mano, inclusive o carinha já tá no mapa de Dragon Ball ali, eu achei, mano, tem um dragãozinho ali, cara, é, provavelmente ele tá no mapa de Dragon Ball, enfim, bora que bora, né, mano, segunda tentativa aqui, na verdade, última tentativa, porque, tipo, a gente não vai conseguir mais que isso, provavelmente, vou conseguir rolar até, sei lá, mais um personagenzinho, mano, aí se vier um mythical, a gente tenta de novo, se não vier um mythical, infelizmente, essa é a nossa última tentativa, meus amigos, pra tentar passar isso daqui, tá ligado, de qualquer forma, mano, pelo menos a gente já saiu, graças a Deus, mano, daquele mapa que a gente tava, né, cara, que eu nem lembro o que era mais, mano, Demon Slayer, tá ligado, ainda bem, meus amigos, mas, beleza, então, né, bora que bora ver até onde que a gente vai conseguir chegar aqui agora, mano, eu acho que a gente derrota o boss, sei lá, mano, do 9 pro 10, mas a gente não passa muito disso não, tá ligado, vamos ver, mano. É, meus amigos, realmente, acho que vai ser isso mesmo, tá ligado, porque, tipo, a gente já tá chegando aqui no boss do 9 pro 10, só que, como eu falei, né, acho que não tem como a gente derrota ele ainda, ou talvez a gente derrote, mas, tipo, mano, é, não sei, não sei, talvez a gente não derrote por muito pouco, talvez, pra ser mais exato, tá ligado, vamos ver aqui, mano, cento e poucos bilhões ele tem ali de vida, cara, ainda, 90, 85, 871, 78, é, realmente, não dá pra passar mais que isso, meus amigos, Então, pra poder passar mais que isso, eu vou ter que, no caso, mano, fazer aqui alguns Love Shine, meus amigos, eu já posso, inclusive, tentar fazer um agora, né, mas, antes disso, deixa eu vir aqui dar um Auto Egg, mano, e vamos ver aqui que a gente consegue, tá ligado, aparentemente o Sanji, é, não vai ajudar muito pra gente, não, mas suave, eu posso vir pra cá, então, meus amigos, Shine, mano, eu vou tentar fazer aqui um Love Shine, vai, se der errado, não tem problema, tá ligado, porque a gente vai deixar ele ficar de qualquer forma, não tem como passar mesmo, então, mano, tá suave, tá ligado, e deu certo, beleza, ok, já temos Então, então, um Love Shine, o que a gente precisa, então, no caso, meus amigos, é de, sei lá, mano, mais dois Love Shines, tá ligado, isso daqui vai ser complicado, vamos ter que deixar ele ficar por um bom tempo, pra tentar roletar esses tais Love's, né, mano, porque a gente vai precisar de, sei lá, oito Love's, né, cara, ou a gente pode tentar com menos, né, tipo, sei lá, com seis ou até mesmo quatro, tá ligado, fazer os dois, mas, enfim, meu doutor, vou falar pra vocês, negócio que não vai ser nada fácil, vamos ter que deixar ele ficar aqui por um tempo, novamente, mas, pelo menos, meus amigos, O objetivo foi concluído, né, mano, que eu falei pra vocês já, né, cara, basicamente, conseguimos sair aqui desse mapa, que eu já não estava aguentando mais, eu estava ficando maluco, mano, de estar jogando aqui em Demon Slayer, papo reto mesmo, mano, o jogo estava bem, bem desbalanceado, mas, sei lá, mano, por algum motivo a gente conseguiu passar, né, mano, mas, enfim, meu doutor, vou ficando por aqui, até a próxima, falou, falou, e eu fui! Tchau!